Amiga, tudo bem, numa boa, tem certas situações na vida que nos sentimos usados, somos o palhaço, a piada do dia, mas aquilo se torna quase um interminável, os anos passam e no final de tudo você viu que você foi apenas uma peça de manobra, você preencheu um espaço enquanto não tinha ninguém, você foi uma piada, já aconteceu com você? Nesta canção, a piada era eu, Robin Gibb, o ex-integrante do BG's, já falecido, diz mais ou menos a dor na alma de alguém que já foi usado de alguma forma, vamos então a essa linda e inesquecível tradução, com BG's, Robin Gibb. Apresentação, Robson Gomes, a única coisa que não é proibido é falar de amor. Eu comecei uma piada, a qual fez o mundo inteiro começar a chorar, mas eu não percebi. que a piada era sobre mim, e eu comecei a chorar, isso fez o mundo inteiro começar a rir, se eu somente tivesse percebido, se eu somente tivesse percebido, que a piada era sobre mim. Eu olhei para os céus e passei as minhas mãos sobre os meus olhos. Eu caí da cama, me machucando pelas coisas que eu disse, até que finalmente eu morri. o que fez o mundo inteiro começar a viver, se eu apenas tivesse percebido que a piada era eu. eu olhei para os céus e passei as minhas mãos sobre os meus olhos. eu caí da cama, me machucando pelas coisas que eu disse, até que finalmente eu morri. isso fez o mundo inteiro começar a viver, se eu apenas tivesse percebido que a piada era eu. oh não. que a piada era sobre mim. é, sobre mim. Apresentação, Robson Gomes. A única coisa que não é proibido é falar de amor.